Fala pessoal, eu sou o Rafa Menezes, bem-vindo, eu sou o Rafa Baranilson, a sua dose maromba diária. Fazia tempo que eu não fazia vídeo como esse, então espero que vocês gostem. Se você é novo por aqui, por favor, dá uma chance para esse canal, se inscreve lá embaixo, temos vídeos aqui todos os dias, realmente me esforço bastante para passar notícias de qualidade para vocês do mundo da maromba, então por favor, me dá essa oportunidade de demonstrar esse meu amor pelo esporte, tá bom? Hoje eu vou ter as notícias bem rapidinho, então sem mais delongas, se você já deixou o like lá, se não deixou, dá um like lá, se ainda não deixou comentar qualquer comentário, comenta lá, porque isso ajuda o algoritmo do YouTube a entender que esse vídeo pode ser importante para outras pessoas também, tá bom? Por favor, ajude realmente a viver esse sonho aqui. Mas sem mais delongas, vamos para as notícias agora. Então, Chris Bumster postou recentemente essa atualização aqui do seu quadríceps, na verdade, no seu treino de pernas ali, o leg day, também tem focado muito nessa parte aqui, para muitos podem dizer que na verdade o seu quadríceps não é tão fraco, não seria um ponto que ele deveria focar tanto assim, mas na verdade, no caso desse exercício aqui, pega mais ali no posterior de coxa, que é quando ele faz aquele, né, o back double biceps, realmente acaba sendo um ponto que não é tão explorado, tão em destaque, assim, realmente pode ser um ponto fraco, pode trazer também alguns malefícios para ele no julgamento, assim. Então, ele realmente é um cara que quer não deixar nenhum pingo de dúvida quanto a sua superioridade contra os outros. Então, o Chris Bumster realmente pegando o filme realmente nessa reta final para o Místerio Olímpico. O que vocês acharam? Realmente, se ele vai manter esse título, deixa nos comentários aí embaixo. Também, claro, o André Liu, né, o queridinho da Minhas Fisicas, também postou uma atualização barra só um comercial ali com o Remy, né, o seu técnico, né, o seu coach, o Remy Rembert. E, por isso, realmente eu gostaria de deixar aqui, que ele demonstra basicamente o quão vascularizado ele está, o quão ele adora também, né, os seus deltóides, realmente ele gosta bastante. Ele e o Kaique amam, né, realmente são agrupamentos musculares que valorizam muito os dois, né. Eu, pessoalmente, gosto um pouco mais da estética do Kaique, mas ele, sem comparação, realmente, o condicionamento que ele apresenta é realmente de impressionar, né, o André. O que você acha? Qual é a próxima posição dele aqui no Místerio Olímpico? Em que posição ele vai ficar? Deixem nos comentários aí também. Para terminar, vamos terminar com o Patrick Moore, né, ele não tem que ter mostrado muita atualização, assim, né, Ele até faz uma, na legenda desse post aqui, ele coloca assim, para aquelas pessoas que estão com dúvida quanto ao meu condicionamento, né, mas também mostrando um pouquinho ali dos cortes dos deltóides dele ali, que realmente ele está vindo condicionado, né, falou que, né, uma semana atrás ali, então, ele vai vir muito bem. Vocês acham que ele vai sair bem, vai entrar no top 10 ali da Open? Eu não sei, né, mas falei pra vocês, vocês acham que o Patrick Moore vai ficar no top 10? Deixem nos comentários aí embaixo. E vamos ficando por aqui, pessoal. Tenho todos um ótimo dia. Por favor, se inscreve se você ainda não é inscrito, tá bom? Temos vídeos aqui todos os dias. Tenho todos um ótimo dia e nos vemos na próxima.